Tem um recurso muito bom que está chegando nas tuas mãos, eu vou repetir isso daqui, porque o seu fim de ano não vai ser no escasso, tem um recurso financeiro que vai chegar nas tuas mãos nos próximos dias, escuta o que Deus está falando, hoje é véspera de Natal e Deus está dizendo, eu vou cuidar, vai vindo aonde você menos espera, não despreza essa profecia não, porque provérbios 13 diz que aquele que despreza esse perecerá, mas aquele que ouvia e recebe com muita fé viverá e desfrutará do milagre, tem um recurso muito bom, tem algo muito grande da parte de Deus que está chegando para te alegrar, e se você sabe que Deus está falando contigo porque o teu coração está preocupado, já coloca teu nome nos comentários que o profeta vai confirmar, eu vou ativar essa bênção financeira que está vindo e vai vindo aonde você menos espera, coloca seu nome aqui que eu vou ativar na tua vida, ajuda o profeta clicando no coração, dando uma estrela, o mesmo Senhor te retribuirá, escuta isso que é sério, isso é muito forte, Deus não brinca, Deus não erra, tem alguém que entrou nessa revelação, que o inimigo projetou uma vergonha muito grande, uma vergonha alheia para o teu fim de ano, e eu via um comentário negativo, eu via assim muita zombaria, eu via muita gente querendo envergonhar, humilhar você, só que na minha boca Deus está dizendo que ele está neutralizando, na minha boca Deus está dizendo que ele está repreendendo, ele está derrubando por terra, ele está cancelando a atitude do mal, manda dizer o Senhor que há um recurso financeiro que está chegando e está chegando para alegrar, está vindo e está vindo para suprir, e vai ser da onde você menos espera, vai ser da onde você menos espera, diz o Senhor, porque tu está esperando do A e vai vindo do B, tu está esperando do C e vai vindo do D, o Senhor está dizendo que ele vai confundir a lógica e o recurso vai chegar na tua mão, eu não sei se é uma pendência que vai ser liberada de última hora, Deus não me revelou se é um investimento, se é uma semente, se é alguém que vai vir fazer algo por você, mas é uma alegria tão grande, é algo que você vai desfrutar, algo tão intenso, que o Senhor ele vai, ele vai criar uma alegria tão grande, vai ser uma surpresa tão grande no teu coração, que você vai levantar as mãos para os céus, vai aplaudir ao Deus dos deuses, porque enquanto todos olhavam para você e aguardavam a tua vergonha, enquanto todos olhavam para você e aguardavam o teu fracasso, enquanto todos olhavam para você e esperavam a tua desistência, haverá uma grande, uma grande surpresa de Deus preparada para a tua vida financeira agora nesta última semana de dezembro, e se prepara para comprar do melhor, se prepara para comprar picanha, filé mignon, coca-cola para a glória de Deus, porque não vai ter vergonha, vai ter...